Ave Maria Em sete luas, quando o sol esfria Acende a praça para ver Maria Ver Maria Ver Maria E Maria era morena, era em Xambia e era Luzia Todo homem que havia, esquecia da novena E fazia sua cena, só pra ver se ela sorria E Maria percebia, e Maria não falava E Maria sonhava Era uma vez um cavalo dourado Que galopava no vento Ele montado, um príncipe encantado Maior que o seu pensamento Que galopava livre 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 Era uma vez um cavalo dourado Que galopava no vento Ele montado, um príncipe encantado Maior que o seu pensamento Que galopava livre 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 Em sete luas, no caído dia Que galopava livre Maria Maria Era uma vez um cavalo dourado Que galopava livre 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 Era uma vez um cavalo dourado Que galopava no vento Nele montado, um príncipe encantado Maior que o seu pensamento Que galopava livre 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 Obrigado.